Olá galerinha, vocês estão vendo um bichinho fofinho na tela né? Vou falar sobre um melhor filme de comédia com monstros pequenos, mas antes de começar o vídeo dá like e se inscreva comenta, ative sininho, compartilha e comenta agora vamos pro vídeo. Os Greenlings são essa coisa feia, eu gosto do 1 e do 2, porque é bom não tem como negar, tendo livros, jogos e essa capa parece Tartaruga Ninja e o Predador, acho melhor que a cópia, como Greenlings Recall, queria o fantoche dele, recomendo muito que assista os filmes deles. Esse filme foi o melhor que já vi muito engraçado. Esse foi o vídeo, tchau galerinha.